Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de filtro. Como que eu coloco um filtro mais bonito e profissional para nossas tabelas usando o Excel? Como assim? Bom, fique comigo nesse vídeo do início ao fim que eu vou mostrar uma dica muito bacana que você pode adaptar nas suas planilhas e tabelas no teu dia a dia profissional. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, como que a gente vai colocar um filtro mais bonito e profissional nas nossas tabelas? Você sabe que o filtro é um recurso que a gente utiliza para filtrar dados em nossas tabelas, né? Então muitas vezes você coloca ele e ele fica ali na célula de cabeçalho. Como assim? Vou mostrar. Eu vou selecionar aqui a tabela. Nós temos aqui, ó, guia página inicial, o recurso classificar e filtrar. Quando você vem aqui, ó, ele tem a opção filtro. Eu vou habilitar. Aí quando você vem aqui, ó, você consegue filtrar os seus dados. Mas quando você clica, o que acontece? Aparece essa caixinha aqui. E às vezes o usuário acaba clicando em coisa que não tem que clicar. Essa que é a verdade. E o teu filtro às vezes acaba, né, ó, vou vir aqui, ó, não ficando do melhor modo. Isso que eu estou mostrando é pensando em situações que você tenha, por exemplo, um usuário que não está muito adaptado, né, com o recurso de filtro dentro do Excel. Então é muito importante de você conhecer e moldar isso de acordo com a necessidade dentro da tua empresa. Então eu vou vir aqui, ó, vou limpar o filtro. Então às vezes a pessoa não sabe utilizar esse tipo de recurso. Mas tem como você colocar esse filtro e deixá-lo mais profissional na sua tabela. Eu vou mostrar agora. Mas olha lá, ó, tabela está filtrada. Eu vou vir aqui e vou tirar o recurso de filtro. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Vem aqui na descrição. www.cursodeexcelline.com Eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho para ativar as notificações. Porque todo dia tem dica nova de Excel. Então vamos lá, pessoal. A dica que eu vou dar para você é bem simples. Se eu pegar essa tabela, eu vou selecionar ela, ok? Eu vou vir aqui no recurso de inserir. E ele tem aqui, ó, tabela. Você poderia pressionar Ctrl Alt T, ok? Mas olha lá, eu vou clicar em tabela. Ele vai perguntar. Você deseja criar uma tabela neste intervalo? Sim. Quero criar uma tabela neste intervalo aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalho? Tem. O que é o cabeçalho de uma tabela? Aqui, ó. Tá vendo a primeira linha, ó? Esse aqui é o nome da coluna, ó. Coluna região, coluna ano, faturamento, coluna meta. Então essa primeira linha é o nome das colunas. Isso a gente chama de cabeçalho da tabela. Vou dar um ok. Prontinho. Professor, do senhor aplicou uma corzinha que eu não gostei. Não tem problema. Se você não gostar da cor, ó, você tem aqui, ó, o design da tabela. E esse aqui é um detalhe muito importante. Quando você está usando o Excel, ele abre essa guia nova de design da tabela. Se eu clicar fora, sumiu. Aí a pessoa fala, sumiu, professor. E agora? É só dar um clique aqui que ela volta. Repare, ó lá, ó, design da tabela. Aí você clica nela, você vai ter as opções que a gente vai trabalhar. Aqui, ó, se eu vier e mudar o estilo, por exemplo, ó, nenhuma, ele não vai aplicar os estilos que nós temos aqui, ó. Aqui se eu pegar, ó, ele vai aplicando os estilos que ele achar conveniente. Mas se eu vir aqui e deixar, ó, nenhuma opção, ó, ele eu vou manter a formatação que eu desejo. Mas olha só, você tem aqui os filtros, tudo bem? E aqui tem, ó, opções, linha de cabeçalho, linha de totais, linhas em tiras, primeira coluna, última coluna. São opções de configuração visual e opções de detalhes que a gente pode acrescentar na nossa tabela. E tem aqui o botão filtrar, ó. Ó, vou tirar o botão filtrar. Opa, mas eu não filtro mais? Filtra. Só que você vai filtrar com a segmentação de dados. Eu vou clicar nela aqui. Quando eu clico na segmentação de dados, eu posso escolher o filtro. Então, por exemplo, eu quero filtrar por região. Eu vou dar OK. Ó o filtro criado. Esse filtro, eu posso deixá-lo aqui do lado. Vou diminuir um pouquinho, ó. E conforme eu clico nas opções, repare que ele faz a filtragem. Ficando até mais fácil para o teu usuário ter essa liberdade de escolha das opções. Não tendo que clicar na tabela e escolher. Basicamente, você deu as opções para ele aqui. Então, esse filtro, ele acaba tornando mais fácil para aquele usuário que tem um pouco de dificuldade de clicar aqui. Às vezes, clica numa coisa que não era para ter clicado. Ele é muito mais intuitivo. Eu vou clicar aqui, ó. Limpar filtro. Limpei o filtro. Olha só. Então, ó. Escolho e limpo. Escolho e limpo. Escolho e limpo. Se você quiser mais valores, você vem aqui, ó. Seleção múltipla habilitada. E você escolhe quais os valores que você vai querer, ó. Então, por exemplo, quero o norte, né, ó. Olha lá, ó. Ficou o leste e o oeste, ó. Olha lá. Vou limpar. Olha lá. Estou desmarcando. Quero que fique agora o norte. Olha lá, ó. Quero o sul. Ah, quero o leste. Quero o oeste. Conforme a gente clica, a gente consegue marcar quais as opções que a gente deseja na seleção múltipla. Eu vou tirar. Prontinho. Tudo bem? Mas posso aplicar somente um filtro? Não. Você pode selecionar essa tabela e também aplicar um segundo filtro. Olha lá, ó. Design da tabela. Segmentação. Vou pegar aqui o ano. Vamos colocar o ano agora aqui, ó. E aí, agora eu estou com dois elementos de filtragem. Vamos deixar aqui, ó. Prontinho. Olha que bacana. Vou clicar em 2019. Filtrou por 2019. Se eu clicar no sul, vai trazer o sul em 2019. Vamos limpar o filtro, ó. Limpei o filtro e limpei o filtro. Então, tenho outras opções que eu posso colocar aqui para realizar essa filtragem de dados. E é um filtro muito mais bonito. Concorda comigo? Olha lá, ó. Limpei. Olha lá. 2018, ó. Limpei. Você não precisa ter um filtro aplicado em faturamento, em meta, em status. Você não precisa disso. Isso que é importante de dizer. Outra dica importante que a gente dá aqui é que quando você está trabalhando com esse elemento de filtro, usando a segmentação de dados para esse papel de filtragem, quando você vem aqui na segmentação, você tem aqui, ó, opções de configuração para ela. Então, por exemplo, você não gostou daquele visual? Você tem outro, ó. Na cor cinza aqui, por exemplo, ó. Olha só. Você não gostou disso? Você tem aqui na cor azul, com cinza? Enfim, você tem outras opções que você pode aplicar. Além do que, você tem outras opções ainda. Por exemplo, ó. Vou clicar com o botão direito. Eu vou duplicar. Ele vai abrir essa caixinha aqui, ó. Modificar o estilo da segmentação. E aqui tem algumas opções de configuração. Vou mostrar só uma, bem simples para vocês verem, ó. Vou pegar, ó. Segmentação de dados inteira. Eu vou formatar. Vou pegar o preenchimento. Vou deixar sem cores e vou tirar as bordas. Tudo bem? A fonte eu vou manter ali, ó. Nessa corzinha. Vou. Eu acho que eu vou fazer diferente. O preenchimento, eu vou colocar na cor escura. E a fonte eu vou colocar na cor branca. Vou dar ok. Ok para você ver, tá? Professor, não aconteceu nada. Aconteceu. Ele criou aqui em cima, ó. Um estilo diferente, ó. Um estilo dark. Olha só. Acabei de criar um outro estilo. Esse estilo eu posso aqui, ó. Por exemplo, ó. Colocar, ó. Em colunas. Ok? Posso ainda, por exemplo, ó. Quer ver, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Configuração da segmentação de dados. Exibir cabeçalho. Eu não quero o cabeçalho. Olha só. Vou ajustar a largura. Ficando com característica de botão, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó. Linha 4. Botão direito. Eu vou inserir. E vou dar o inserir de novo. E inserir. E esse elemento de filtragem, eu posso colocar, por exemplo, sobreposto. Né, ó. A nossa área da tabela. Olha que bacana, ó. Ah, mas professor, não gostei dessa cor preta. Não gostou? Vai lá, ó. Segmentação. Botão direito. Você vai aqui, ó. Modificar. E aqui, ó. Segmentação de dados inteira. Formatar o preenchimento. Você coloca, por exemplo, ó. Sem cores. Vou dar ok. Ok. Tudo bem? Ó. Vou clicar nela. Olha só, ó. Ficou com aspecto de botão. Tudo bem? E isso eu poderia também, ó. Pegar essa que tá pronta, ó. Vem aqui e clico na outra, ó. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Configuração de segmentação, ó. Vou tirar a opção do ano. Vou aqui colocar em colunas, né, ó. Três colunas. Vou pegar agora aqui, ó. Encolher um pouquinho, ó. Vamos pegar agora essas opções. E agregá-las aqui. Olha só. Tendo, né, uma... Um recurso. Talvez um pouquinho diferente, né, pessoal. Do que você estaria aí, né, ó. Habituado, né, ó. Dando esse aspecto de botões. E facilitando para o teu usuário, né. Aplicar esses filtros, né. De um modo, talvez, ele goste mais de aplicar em suas tabelas. Olha lá, ó. 2019, leste, né. Mas, professor, agora não tem aquele botãozinho para limpar. Concordo com você que não tem o botãozinho. O que você pode fazer? Criar uma macro para fazer a limpeza do filtro aqui, né. Através da segmentação. E aplicar, ó. Limpar filtros. Tudo bem? Um exemplo. Ou você vem aqui na segmentação. Configuração da segmentação. E deixa exibindo o cabeçalho ali. E aí você ajusta, né, ó. Para ficar um pouco melhor, né, ó. A organização. Tá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Coloco aqui. E esse também vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos lá, ó. Exibir cabeçalho, ó. Prontinho. Outro aspecto também interessante de dizer do cabeçalho, gente, é o seguinte. Você tem aqui a opção, né, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Você pode deixar um pouco mais intuitivo, ó. Aqui onde tá a legenda, tudo, ó. Você coloca aqui, ó. Clique na região. Ó lá, ó. Vou pegar o ano, ó. Escolha o ano. Então ele fica mais intuitivo. Você fala pro teu usuário, ó. Você tem que escolher um ano. Você tem que escolher ali, ó. Uma região. Pra conseguir filtrar esses dados. E você tem um elemento de limpeza, tá. Então isso você faz com que o teu filtro fique mais bonito. E mais fácil, mais intuitivo. Em suas tabelas no uso do Excel. Você gostou dessa dica? Vem aqui embaixo, comenta aqui. Você usa isso? Vou adorar saber também. Então deixa o teu comentário. Que ele é muito importante. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. E até a nossa próxima dica. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Você deve estar gostando desse vídeo, não é? Que tal você agora conferir o depoimento do que os alunos falam dos nossos cursos? Então confira o depoimento do nosso aluno. Sou aluno do professor Michel Fabiano. Sabia um pouco do Excel quando eu comprei o curso. Mas não sabia muito da parte avançada, dashboard, VBA. E acabei aprendendo ao longo dos módulos do curso. E também o professor 100% dedicado. Qualquer dúvida, ele tira a sua dúvida. Não importa o horário. Já mandei mensagem pra ele meia-noite, ele me respondeu. Já mandei mensagem antes de ir pra uma reunião. Ele me respondeu. Tô com dúvida aqui. Ele sempre vai chegar junto de você. E só tenho a agradecer a ele. Me agregou muito. Tem as coisas que eu não sabia, que era muito básico. Ele acabou somando. E é isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.